A CIDADE NO BRASIL 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 Então... Eu queria... Agradecer a Sangre por essa oportunidade também de retornar por essa possibilidade da Sangre estar vivo estar bem, né? Mesmo nesse tempo difícil que a gente passou Muitas Sangres sentiram, se desorganizaram perderam seus locais e tudo mudou bastante nesse tempo Também a gente não sabia o que que aconteceria na sequência como que seria a nossa vida A gente não tinha ideia Eu acho que eu vou segurar na mão vai ficar melhor A gente não sabia como que... o que que aconteceria depois, né? Nas nossas vidas também Então foi um período muito... muito... E tem essa palavra que apareceu também que é muito distópico, né? Se a gente olha pra frente não vê alguma solução não vê um futuro claro, né? A gente começa a pensar que as coisas são difíceis mesmo Vocês estão ouvindo aí, tá bem? Tá bem, né? E nesse período eu fiquei no Bacupari especialmente, né? E pra mim foi super bom, né? Porque eu tinha uma regularidade Então eu estava junto com o grupo que estava em retiro Porque quando começou a pandemia tinha um grupo em Viamão que estava... Podia baixar um pouquinho o ganho? Tinha um grupo em Viamão que estava em retiro, né? Aí eles tentaram ir embora voltar pras casas e já não estava mais sendo possível Teve uns que chegaram na rodoviária lá pra viajar não tinha mais como viajar Aí fazer o quê? Fazer retiro Aí nós fomos pro... Aí o grupo todo foi pro Bacupari Foi um tempo, assim, mágico, né? Porque a gente pra fazer a reunião a gente fazia um grande círculo na rua no espaço de fora todo mundo com máscara Foi assim, né? E lá ninguém pegou Covid Então a gente estava bem isolado Nós mantivemos dentro do prédio E o supermercado entregava as coisas lá também As verduras, as frutas vinham também até lá Então ficou fácil assim pra nós E a gente estudando, meditando, estudando, meditando Foi super bom, pessoal Aí quando terminou o Covid eu pensei Pá, que pena Como? Vai voltar tudo agora? Nós queríamos continuar mais uns anos, assim Mas os jovens sentiram, né? O Thalita e o Henrique ficaram dentro de um quarto por dois anos Praticamente, né? Eles não viram os amigos Agora vocês imaginem A Thalita tinha onze Foi dos onze aos treze sem ver os amigos, né? Aí não fica muito bom, né? O Henrique também, ele sentiu um pouco Então aí, agora A vida voltou E é como se fosse um Um reaprendizado pra eles, né? De reencontrar os amigos E eles estão fazendo tudo que é possível, assim Jogando vôlei Fernando Box Fazendo academia Indo no restaurante com os amigos Eles estão assim, né? Então é bonito Então as vidas vão se reorganizando, assim, né? E pra nós Eu acho que os budistas Têm essa capacidade de lidar com esses casos Porque enfim E permanência pra nós Não é uma novidade, né? A gente ouviu isso sempre, né? Mas foi uma coisa grande Na verdade Nós também estamos no meio de um período agora, né? Vamos supor que o Covid tenha Se transformado numa Numa doença mais normal, assim Que nós estamos lidando Como se fosse uma coisa menos grave, né? Mas Tá certo, os casos de internação Se reduziram muito, né? Mas nós estamos com conjunturas internacionais complicadas Grandes transformações Coisas difíceis, assim A gente tá vivendo Momentos que Quando a gente vai vivendo dia a dia A gente não se dá bem conta Do tamanho das transformações, né? Mas a gente Nós estamos no meio de uma transformação super importante, assim Então esse, enfim, é o nosso tema, né? Como é que nós vivemos nossas crises individuais E as nossas crises sociais As nossas crises Pequenas e as nossas crises grandes, assim Como que a gente vive isso? Nós estamos nesse laboratório Nesse templo, assim, né? Então, as receitas pra isso, né? Que a gente já testou na sangra Elas são todas super favoráveis, né? Só que Muito difícil de implantar isso num sentido amplo, né? Então, eu acho que Por exemplo, pra nós Dentro das várias áreas rurais Eu acho que a crise, ela não é Tão intensa, né? Mas eu vejo, assim Até mesmo a importância das áreas rurais Como aqui o Sucavate Cabindu no Meio Bacupari, Jatavana E o Abirate E o Seve Recôncavo Darmata, né? Eu acho, assim De grande importância Nesse tempo Porque Nós vamos provavelmente Precisar acolher as pessoas também Volta e meia Os jovens escrevem pra mim Agora, quando eu estive No Darmata Teve uma jovem Que ela me perguntou O que o Lama diria Para uma pessoa de 19 anos? Assim, no final do retiro, né? Então, é muito comovente O que eu diria Para uma pessoa de 19 anos? Porque os desafios são grandes, né? Então, como que a gente pode andar? Eu tenho visto várias pessoas Que também se desorganizaram Um pouco dentro do mundo, né? E a gente precisaria Apoiar, de algum modo Ajudar Sendo que As áreas rurais Elas São melhores Para isso Então, por exemplo Aqui no No Sul Cavate, né? Tem experiência de agricultura Tem... Nós temos captação de água Nós podemos captar energia também Nós podemos andar em direção Não vou dizer uma autossuficiência Mas uma redução Da... Da dependência Das coisas Que a gente precisa comprar E precisa fazer Para se manter vivo Por outro lado Quando nós temos Várias dessas ações andando Surge repentinamente Uma direção Do que a gente deve fazer Um dia depois do outro E tem um certo sentido Assim, do que fazermos Então isso é super importante Porque dentro do mundo Como ele está organizado Agora, ou como está Desorganizado Agora, nós estamos Meio sem rumo, pessoal Né? Por exemplo Eu venho de um tempo Que se a pessoa faz A universidade Ela tem mais ou menos Tudo bem resolvido Além do mais A pessoa tem Bolsa de estudo E aquilo tudo anda, né? Foi a minha realidade Eu não enfrentei Uma realidade distópica Então eu enfrentei Uma visão Que nós tínhamos Questões ambientais Nós tínhamos Questões de vários tipos Mas a gente não pensava Assim, o futuro Como é que vai ser? Será que tem um futuro? Em que direção nós vamos? Então nós estamos encontrando O final de um tipo De civilização Por incrível que pareça Nós estamos vivendo Esse final A gente não tem como Manter A expansão Da economia Do jeito que Ela vinha E essas impossibilidades Associadas com Disparidades de renda E um sectarismo crescente Ela vai levando Ao surgimento De pessoas Que vão ficando excluídas Elas não encontram lugar Então vai surgindo Os refugiados Econômicos, né? Se a gente olhar, por exemplo A situação dos Estados Unidos Parece que tem uma epidemia De gente na rua Assim, né? Então isso é muito comovente Porque o que vai acontecendo lá Termina aparecendo por todo lado Aquilo começa por lá Aquilo começa por lá, né? Então... Na verdade eu vim aqui trazer soluções Só estou trazendo mais problemas Essa parte aqui da lição eu fiz Como é que são os problemas, né? A parte da solução nós vamos deixar para No final nós vamos recitar um mantra E vamos encerrar assim Então nós estamos com esse desafio A gente precisaria entender isso, sabe? Compreender essa questão como ela está sendo colocada Para que a gente possa olhar Mas dentro dos Sérbios A gente já tem essa prática Que é sentar em roda Se ouvir Sonhar as direções que nós vamos Que é alguma coisa que não tem do lado de fora Vocês imaginem Se as pessoas sonhassem em volta As nações verdadeiramente Sentassem em roda E pensassem o que seria melhor As coisas E pudessem seguir aquilo, né? As coisas elas efetivamente melhorariam Mas nós enquanto praticantes, né? Nós podemos fazer isso A gente pode sentar em roda E pensar o que seria melhor E aí nós sonhamos em boas direções E construímos Como está sendo construído o templo aqui Então isso é maravilhoso assim Então nós estamos em expansão Os Sérbios estão em expansão Eu acho Eu acho inacreditável isso, né? Mas é assim Por exemplo, agora a gente também Vai começar a construção Do templo no Bacupari Nós estamos com várias ideias Como que Nós estamos funcionando já há um tempo Os 300 integrados, né? Que é o caminho do meio O Bacupari e o Jatavana O Jatavana é um lugar Tem 180 hectares É um lugar Acho que um Que o outro de vocês conhece, né? Alguns conhecem Um lugar Uma floresta de Araucárias Assim, um lugar super bonito Junto com Mata Atlântica Um lugar Assim Floresta antiga, né? E com Fica na beira dos cânions Lá entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina Então a gente A gente caminha até a beira Assim, ver os cânions E ver o mar Ao fundo Um lugar belíssimo, assim Tem onças também Assim, pra quem gosta de uma coisa mais Assim Emocionante, né? Meditar à noite É super bom Um lugar aberto, assim Acho que com certeza Assim, né? Praticar boa Transferência de consciência, assim Praticar Chodha, né? Invocar os demônios Aquilo vai aparecer tudo, com certeza Então, é um lugar super bonito E as pessoas que querem meditar, assim Isoladas É um bom lugar O Bacupari Já é um lugar 100% para meditantes O que a gente não tinha ainda Nós tínhamos, por exemplo O Caminho do Meio Que é Um local das famílias Da escola E também Áreas de retiro, né? O templo Para as instruções Para os estudos Então, é tudo um pouco Junto, assim Mas o Bacupari Ele surge Para os meditantes Então, é isso que está acontecendo Então, agora nós estamos Avaliando, assim As pessoas que passaram lá Passaram um ano Dois anos Passaram mais tempo ainda Ou passaram seis meses A gente olha pra eles, né? A gente não pergunta A gente vai olhando O que é que eles estão fazendo Aí eles seguem meditando Eles seguem por lá Seguem querendo ajudar Eu achei aquilo muito favorável Porque quando as pessoas Vêm por tempos curtos Elas vêm e depois voltam Quando elas vêm por um tempo maior A gente não tinha tido essa experiência Um grupo maior Por um tempo maior E agora a gente viu A mente deles muda, de fato Então, é uma coisa muito boa Por isso que nós estamos querendo expandir Os retiros lá A gente nem divulga Porque não tem como receber Nós estamos recebendo 20 pessoas lá Não mais do que isso Então, a gente não divulga E a gente queria fazer agora O templo lá Para poder divulgar os retiros Para manter pessoas Em número maior por lá Em retiros Quando as pessoas estão lá Elas estranham um pouco Porque elas têm a tendência A pegar o celular A voltar a uma certa rotina do mundo Mas elas estão em retiro Então, essa transição Ela precisa acontecer Quando ela acontece A gente agradece Porque nós ficamos muito mais livres A nossa mente, dia após dia Ouvindo os ensinamentos E praticando A gente começa a pensar sobre isso Começa a sonhar sobre isso Aí o tempo à noite Também se torna um tempo de prática Porque no meio dos sonhos As imagens que nos vem São essas da própria prática As perguntas da prática que vem Não são as coisas do cotidiano Nos invadindo E nos atrapalhando Então, isso é uma coisa possível Uma área como o Sukkavat Maravilhoso Maravilhoso Uma área super grande Que tem os espaços para retiro também Então, a gente pode fazer Receber as pessoas Dentro de uma condição Uma condição Assim, variada Diversa A gente pode receber para diferentes coisas Isso é muito maravilhoso Quando a gente começa a pensar Assim, para olhar dentro do Dharma As situações de De crises Das várias crises Eu tenho Ultimamente Eu comecei a introduzir Um outro tipo de De argumentação e análise Que é Na medida que a Sangha vai avançando A gente começa a mudar a linguagem É possível mudar a linguagem Então, para nós é muito importante Quando nós Vemos que tem dificuldades Que nós estamos em meio a problemas A gente precisaria reconhecer Que lugar é esse Que nós estamos vivendo os problemas Que a gente está vivendo Eu já lembro Eu já lembro Chagdur Rinpoche Na virada do milênio Ele dizendo Vocês não se preocupem Não é o Dharma que está com problemas É o samsara Então, isso já é interessante Não são os ensinamentos Não é o mundo do Dharma que está com problemas O mundo condicionado Comum É que está com problemas Então, tem essa noção Mundo Quando nós estamos No meio de alguma dificuldade Nós estamos tentando ajudar alguém Em dificuldade A gente precisa saber Como é que a pessoa vê O ambiente onde ela anda Por exemplo De modo geral As pessoas que se veem dentro de uma mandala Simplesmente não há problema Mas as pessoas, por exemplo Que se veem dentro do mundo Essas pessoas Elas vão encontrar os problemas Dentro do mundo Dentro do mundo É mais ou menos o que a gente chama É o mundo O mundo é um lugar onde nós temos Uma identidade Que surge já na relação com o ambiente Nós temos que fazer várias coisas Nós temos uma visão temporal também Nós estamos aqui Nós vamos fazer coisas Para atingir uma outra coisa Então, nós estamos Dentro de uma perspectiva Que o Buda vai descrever O Buda divide Os seres Em três mundos Então, ele vai dizer Que é o mundo do desejo Do mesmo modo Eu tenho o mundo Da forma E tenho o mundo da não forma Então, os seres que habitam Esses mundos Eles são diferentes Porque eles já se veem De modo diferente Eles veem o mundo De forma diferente Então, eles Eles funcionam De um modo diverso O mundo dos meditantes Já é um mundo O mundo Daqueles que tomam A meditação como um caminho Surge como um mundo Da forma Da forma Porque são Pessoas que estão andando E buscando um estado meditativo Elevado Elevado E buscando Se conectar Estabilizar Estados meditativos Elevados O que é muito diferente Do mundo do desejo Por exemplo Nós dentro do mundo do desejo Nós estamos sempre Indo de um lugar para o outro Nós temos um Um princípio que é A insatisfatoriedade Aquilo que a gente tiver É sempre Uma base Para eu ir adiante Mas aquilo é insuficiente É impossível Eu não posso ficar Apenas Não posso ficar Estagnado Vai ficar uma sensação Assim Se eu não estiver Constantemente expandindo Eu estou estagnado Então, dentro do mundo do desejo Surge essa noção Surge a noção também Da transmigração Nós temos uma Experiência de mundo E a gente quer uma outra Eu estava aqui Dando o exemplo de transmigração Eu estava brincando Agora vou mudar para o Nordeste Aqui está muito frio Então, transmigração é isso A gente está vivendo alguma coisa Já pensando Não, agora eu vou então Para, sei aonde Para um outro lugar Mas eu não estou indo para o lugar nenhum Meus desejos estão todos ali por volta Mas nós estamos construindo mais um tempo Esse é o mundo do desejo Então, nós estamos em algum lugar Sempre buscando fazer uma outra coisa E não há nenhum momento Que a gente não esteja assim Nós estamos sempre Vivendo momentos de passagem Num certo momento Dentro disso A gente pode também perguntar Mas eu estou indo para onde? O que que vai acontecer? Então, essa é a visão estratégica Que a gente precisa ter Então, dentro do mundo do desejo Nós temos visões estratégicas Então, a gente se pergunta No final de um tempo Aonde que eu vou estar? Então, eu preciso cuidar agora Eu vou me organizando Fazendo boas coisas agora Para resultar em alguma coisa boa adiante Então, na visão budista O ponto mais importante Quando nós olhamos Essa noção do mundo do desejo O aspecto mais importante É a gente entender a questão do karma e do mérito Por exemplo Seria muito importante eu entender Que se eu quiser construir alguma coisa Verdadeiramente favorável para frente Eu devia gerar méritos E eu não devia gerar karma Se eu gerar karma Eu vou ter muitos problemas Isso num sentido muito amplo Muito geral Só que essa observação Ampla e geral Ela se aplica a todo O conjunto De coisas imagináveis Que eu posso vir a fazer Eu posso pensar que eu vou me tornar Por exemplo Se as pessoas Elas vão ser administradores de empresas Vão andar dentro do mundo econômico Vão fazer movimentos dentro disso É super importante que todas as nossas ações Elas sejam ações que vão produzir benefícios para os outros Porque se as nossas ações vão produzir problemas Nós vamos ser Num certo momento Nós vamos ser barrados, pessoal É assim Então vocês vejam A Coca-Cola hoje está vendendo água mineral Assim, está fazendo concorrência para ela mesmo Vendendo suco de frutas Ela comprou Ela deu vale Porque vender só Coca-Cola No final de um tempo O pessoal acha que Não é uma boa ideia comprar Coca-Cola Né? Então não é assim Aí nós precisamos ir mudando Nós precisamos mudar Nós precisamos fazer boas coisas Então isso é gerar mérito E não gerar karma Quando nós estamos dentro do mundo Muitas vezes a gente pergunta O que que eu vou ser? Como que eu faço para ser vitorioso no mundo? Então essa noção de vitória no mundo Ela frequentemente é um obstáculo Nós temos que perguntar Como é que eu vivo dentro do mundo Produzindo mais benefícios E causando menos problemas Esse é um ponto Mesmo quando a gente pensa Sobre a perspectiva da sustentabilidade As questões ambientais Isso se aplica diretamente Porque a gente Porque a gente vai precisar Trazer mais benefícios E causar o mínimo possível De problemas Que a nossa vida Cause menos impacto Em meio ao mundo Porque aquilo que se mantiver vivo Nos tempos que vem São justamente as áreas Que vão produzir menos impacto Todas as áreas que estão produzindo problemas Elas vão passar por muitos problemas Então é como se a gente tivesse É como se a gente estivesse chegando num tempo Onde a gente vai precisar olhar com muito cuidado As nossas ações individuais e ações sociais Ações coletivas Isso é a perspectiva de mundo É uma perspectiva na qual nós queremos vitórias A gente quer que os nossos filhos tenham vitórias Que todos estejam bem Que tudo ande Que a gente tenha saúde Então é dominado Esse raciocínio É dominado por essa Por essa categoria De visão do Buda Que isso É o que no Budismo é chamado O caminho da acumulação Acumulação de méritos E redução dos cargos Esse é um ponto E é muito importante que a gente entenda isso Isso se torna a base De tudo que a gente vier a fazer Na sequência Mas a gente precisa entender assim Quando nós estamos em crises A gente precisa entender que o mundo Quando nós olhamos na perspectiva do Budismo Ele não é o mundo, ele é o samsara E ele vai ser muitas coisas Nós vamos começar a mudar Essas visões Eu vou trazendo outros nomes Para a própria experiência de mundo Então a noção de samsara Eu acho que já é um grande avanço Em relação à visão usual de mundo Porque na visão usual de mundo A gente acredita que a gente vai chegar num topo E aí a gente vai ficar mais ou menos bem por ali E a noção de samsara É uma noção na qual nós já entendemos Que existe a impermanência Por exemplo, nós nascemos, vivemos e morremos E a gente não chega a uma vitória final Vocês já olhem assim A gente frequentemente pensa Quando está no mundo a gente pensa Está faltando recursos, faltando apoio Aí vocês pegam os times de futebol Tem um monte de recursos, um monte de apoio Mas ainda assim só um vai ser o vencedor E terminou aquele campeonato Já começa o outro Eu gosto sempre de lembrar o Flamengo Nessas situações Porque em princípio parece que É a própria glória Então vocês já vão olhando Aí o Atlético Mineiro Parece que é a própria glória Aí está ali os problemas Todos acontecem Eu não vou nem lembrar do Grêmio Porque... Eu não quero me deprimir hoje Então essa é a situação Nós não temos ganhos finais pessoal Não tem ganhos finais Cada dia é um dia que nós vamos precisar nos movimentar com muito cuidado Além do mais Como o Tiago do Rinpoche dizia Para morrer basta estar vivo É assim Não tem uma fila De vez em quando tem uns que furam a fila bem feliz e... Foi embora Agora na época do Covid foi um problema A fila estava acelerada Foi horrível Todo mundo tem parentes, amigos Que passaram por essas situações Foi muito horrível Então aí nós olhamos isso como samsara Nós não temos nenhuma garantia que não surjam outras pandemias Eu não gosto nem de olhar os epidemiologistas Porque eles já ficam adivinhando as próximas pandemias Eu digo, olha pessoal Os vírus estão tudo reunidos em roda Pensando como que eles vão fazer Eles estão cheios de ideias E assim, eles já viram que aquilo dá certo Então nós estamos indo assim Eles ficam lá puxando uma letrinha para cá Botando uma letrinha para lá Os códigos das coisas Daqui a pouco eles vão para cá mais alguma coisa Com volta e meia já tem isso Olha, surgiu uma gripe suína Surgiu uma gripe aviária E vão aparecendo os problemas E a gente sabe que isso é um fato Então cada dia nós temos os nossos obstáculos Mas nós chegamos ao final da vida E não há uma vitória final Além do mais Mesmo que a pessoa tenha uma vitória final A pessoa vai deixar todos os seus símbolos de vitória Vai ficar tudo Ela vai passar pelado em direção a uma lei Eu não quero preocupar ninguém, pessoal Mas não vai fazer diferença Ainda mais nesses tempos agora de cremação Não sobra nada Vai fazer o que? Não é um milagre, né? A gente surge... Eu acho bonito isso assim Porque o nosso corpo É justamente a passagem do ambiente Como se fosse uma onda Como se o ambiente A biosfera Tivesse uma ondazinha E estamos nós lá Morreu Aquela onda se desfaz dentro da biosfera Está tudo seguindo É como se nem houvesse morte As substâncias todas estão vivas Elas seguem se movendo Então é muito bonito isso Eu acho Principalmente quando não é comigo Eu também não tenho pressa nenhuma, pessoal Eu acho assim, bonito pra lá, bonito pra lá, assim As sondas da biosfera É super linda, assim Mas... Então tem essa... Tem essa natural situação Então nós, enquanto as nossas identidades Aquilo é... É de entristecer, né? A gente vai vendo assim No leste europeu, né? Volta e medo derrubou mais uma estátua Daquela época, né? Mais um Lenin Pão, derrubou um Lenin Assim, é... É incrível isso, né? Então, as pessoas Elas surgem com a sua glória Mas a glória não resiste Não é uma passa, assim O máximo que pode acontecer É a pessoa virar múmia E morar num museu Que não era a ideia mesmo A pessoa, tipo, múmia lá, bom Múmia para a eternidade Mas não, vai parar dentro do museu Aí termina sendo roubado O museu é atacado É incrível, pessoal É assim Eu acho mais seguro virar fumaça mesmo Mas isso é o que a gente vai chamar de samsara Ou seja, não tem garantia Eu não sei como é que brota dentro do mundo A noção da vitória, entendeu? Porque a vitória, ela não existe Aquelas vitórias, elas são processos Elas são tipo campeonato Agora um time melhorou, outro time piorou Aquilo vai indo Não tem alguma coisa verdadeira nisso, assim Além do mais, as nossas visões, elas se estreitam muito A gente pensa que o mundo inteiro existe para os seres humanos E é muito estreito, pessoal É muito, muito estreito Nós não conseguimos entender os outros seres A gente passa uma vida inteira E não entende os outros seres E esse é um aspecto Agora, nesses tempos, as pessoas estão abrindo os olhos para os outros seres Eu acho maravilhoso Nós temos crises, mas nós temos muito mais gente consciente também Muito mais gente lúcida Então, hoje a gente está vendo que os seres são inteligentes Eles têm emoções Eles se cuidam Mesmo espécies cruzadas, eles se cuidam Tem muitos exemplos, muitos filmes disso Então, esse é um ponto interessante E a nossa noção de mundo A gente vê que ela é muito estreita É um mundo humano E se nós olharmos com um pouco de cuidado Esse nosso mundo humano, ele é um mundo quase que europeu Nós estamos presos a um antropocentrismo Ou seja, uma visão humana E dentro de uma visão Eurocentrista Ou seja, a civilização Ela brota do centro da Europa Aquilo são os nossos referenciais Nós temos muitas dificuldades de entender os outros povos Que operam de um outro jeito É como se eles fossem uns povos estranhos Entendedores É bonito de ter, botar eles para dançar aqui, dançar ali, tirar uma foto e tudo bem Mas Não é isso, pessoal Eles têm outras visões de mundo A gente pensa Uau, cheios de deuses Tudo muito estranho Cheio de crenças Pessoal Eles veem O mundo sutil É assim Nós não temos o tempo para isso Nós estamos, num certo sentido, assim Esmagados pelo Pelo extraordinário que é o céu acima de nós É o infinito Nós não entendemos isso acima de nós Isso está em cima da nossa cabeça todos os dias A gente perdeu a sensibilidade Não vê mais Aí os povos Eu vi eles se denominando assim As nações antigas Os povos antigos Os povos antigos Eles foram olhando No sentido sutil Aí tem um momento que eles têm Alegria de perceber que o rio Que eles viram Quando crianças É o mesmo rio que Agora aquele velho está vendo Aquele rio hoje está alegrando as crianças de hoje E alegrou as crianças de ontem E vai seguir alegrando as crianças de sempre Aquele rio, ele traz muitos benefícios e sustenta Aquele grupo humano Aquele rio é como se fosse uma deidade Porque ele sobrevive às vidas humanas E propicia a vida de todos aqueles Que vivem geração após geração As suas vidas pequenas Então tudo começa a ficar sagrado Enquanto olha a floresta A floresta é sagrada A gente pesa com respeito Ela está sustentando aquela família Porque eles se consideram Família, né? Eles consideram que a própria floresta Faz parte da família Então todos nós nos cuidamos E a floresta nos cuida também E as montanhas também Geração após geração Os pais, os avós Todos eles viram aquelas mesmas montanhas Então esses lugares todos eles são sagrados Por quê? Porque ali As emoções que eles têm Elas são as emoções que os outros também tiveram A educação, por exemplo Em alguns desses povos É muito comovente Porque ela não é alguém ensinando a alguém É alguém ajudando o outro a lembrar Então tem essa noção De que os outros Lembram Então eles vêm pequenos e começam a lembrar tudo Então tem um grande respeito Porque os pequenos Eles não são Alguém que não sabe nada Eles são o retorno Dos avós e dos pais E eles sabem Então começa a olhar Os pequenos sabem Eles vão se movimentando Então é muito óbvio O que nós precisamos fazer É ajudar eles a lembrar E andar melhor Dentro daquele mesmo mundo Então a realidade ela é mágica Ela é maravilhosa Mas dentro do samsara nós podemos esquecer isso Nós podemos perder isso Eu já Não vou dizer que é esse tempo de hoje Mas quando nós começamos a viver Uma vida mais artificial Mais e mais artificial Nós vamos perdendo a capacidade de Reconhecer as deidades que vivem E que nos mantiveram vivos nesse tempo todo As deidades que conviveram com os nossos pais Com os nossos avós Com os nossos bisavós E nós perdemos essa capacidade de entender isso Então em seu samsara nós perdemos essa visão E nós ficamos autocentrados Nós pensamos Eu vou obter esse resultado Eu vou avançar E parece que quanto mais estreito Mais rápido eu obtenho o que eu quero E mais triste eu vou ficando Porque nós não vivemos isolados É muito artificial É muito estreito isso Então nós temos as crises correspondentes Àquilo que a gente vai chamar de samsara A gente não está entendendo o mundo Mas a gente começa a ver que tem algum problema O mundo não é o que eu imaginava que seria o mundo Que é um lugar onde eu vou atingir Segurar uma bandeira e dizer Sim, eu Alguma coisa assim Então isso Não é uma boa ideia Aí eu entendo que Quando eu estou no samsara Eu entendo o samsara Eu vejo que Aquilo que eu imaginava como o mundo É muito estreito Não dá conta da realidade como ela é Como as coisas verdadeiramente são Aí nós nos abrimos um pouco Aí o mundo muda para Jambudivipa Jambudivipa é quando o ensinamento do Buda funciona Porque se vocês, por exemplo, Resolverem falar das quatro novas verdades Para alguém que está em meio ao mundo A pessoa não quer ouvir aquilo Não ouve Parece que nós somos algum radical Ou algum ser muito estranho assim Mas aí nós ouvimos as quatro novas verdades O Buda vai falar da verdade de sofrimento Primeira, né? Não porque o Buda tem alguma conexão Com promover o sofrimento Não, não é isso Na verdade, o Buda tem uma visão Muito positiva Na vida Na visão budista Na terceira nobre verdade Sofrimento cessa Isso É uma boa coisa, pessoal Nós não estamos aqui para sofrer Mas a gente entende que o sofrimento existe Por quê? Porque é uma experiência que as pessoas do mundo do samsara Tem Mas aí o Buda explica Na segunda nobre verdade Ele explica as causas do sofrimento Aí nós entendemos perfeitamente que as causas do sofrimento São causas artificiais A gente não precisaria seguir isso Aí vem a terceira nobre verdade Que o Buda explica como que o sofrimento pode cessar Então eu acho sempre super favorável isso Aí vem a quarta nobre verdade A gente tendo entendido As causas do sofrimento Tendo entendido A cessação do sofrimento Aí nós olhamos para os outros seres e a gente pensa Não precisa sofrer, não é por aí Não precisa Então, naturalmente em nós quando a gente entende A possibilidade da liberação do sofrimento E nós brota um brilho Para ajudar os seres a sair daquilo Isso é o que vai nos impulsionar no caminho Mas dentro da Indiologia Budi Vipa Tem um estudo detalhado sobre o sofrimento Sobre as causas do sofrimento Então isso está descrito na roda da vida E eu ia dizer O detalhamento desse aspecto da roda da vida Então eu acredito que muitos de vocês Conhecem a roda da vida A roda da vida é um círculo No centro do círculo tem um círculo pequenino Nesse círculo pequenino tem três animais Que é o javali, o galo e a cobra Então os javalês somos nós Por que? Porque nós temos decisões Cabelos ao vento E ninguém nos para Mais ou menos isso E a gente olha para baixo Associado ao javalês surge o galo O galo é a situação de que nós estamos E nós estamos constantemente ocupados Ciscando, fazendo alguma coisa Então para manter o javali O javali para poder se manter Está constantemente em ação Isso é simbolizado pelo galo Agora quando o javali e o galo estão operando Nós temos uma fragilidade Por que? Porque as coisas que estão sendo feitas pelo javali e pelo galo Podem ser interrompidas, podem ser atrapalhadas Podem ser várias coisas Portanto surge a cobra Que é o terceiro animal Então esse animal ele representa o aspecto heróico Para defender o próprio javali Então nós estamos sempre prontos para defender nós mesmos Heroicamente assim Até o final É isso Essa é a nossa ideologia Se vocês olharem os filmes É essencialmente isso Quando as coisas estão piores Os filmes são mais Ainda cobra O tempo todo Ou seja, como que alguém é heróico E bate nos outros E atravessa tudo Não vê nenhum limite E essas coisas Entram em ressonância com as pessoas Senão os filmes não existiriam Então elas entram em ressonância com o universo mental A pessoa se sente representada ali dentro Assim, de algum modo Então esses são os três animais Na sequência tem um aro Em volta desse Esse é o Buda explicando o mundo Explicando como é que as coisas Se perturbam para as pessoas que não estão vendo Então Como é que o Buda explicou? O Buda vai explicar que As pessoas que estão presas dentro disso São o javali, o galo e a cobra Se a pessoa não estiver operando com o javali, galo e cobra Não vale a sequência dos raciocínios A pessoa vai para outro ambiente Outro mundo Mas quem está operando com o javali, galo e cobra Vai passar então Pela situação do primeiro aro Que assim De um lado a pessoa está caindo Do outro lado ela está subindo Então é natural que a gente caia E que a gente suba Então durante a nossa vida Nós vamos cair muitas vezes Vamos subir muitas vezes E não há um lugar seguro Esse é o ponto Depois disso tem uma outra faixa Que está dividida em seis secções As secções é assim Elas representam a situação do Monte Meru O Monte Meru é o universo mítico De Jambudivipa Não é um universo Benso, material Mas ele surge como se fosse Ele é uma descrição do mundo mental Então em Jambudivipa Para os seres que estão no samsara Surge uma grande montanha Esse é o ambiente onde elas vivem Essa grande montanha No topo dessa grande montanha Vivem os deuses De felicidade Então é como se nós olhássemos para o mundo E a gente pensasse No topo de uma montanha Estão aqueles seres felizes Eu estou aqui Na base Eu aspiro ir para esse lugar Onde eu vou relaxar Ficar tranquilo Então a vida é isso A vida é galgar essa montanha E chegar nesse topo Pronto, entendi Essa é a sensação Do mundo interno Das pessoas que estão no meio Do que a gente chamaria de mundo Ou samsara Elas acreditam que tem um lugar Que vai subindo E vai ter um topo Maravilhoso lá Está tudo resolvido Então seria um mundo de felicidade Lá em cima E o Buda explica Esses deuses lá Eles constroem aquilo Mas aquilo não é estável De tanto em tanto aquilo cai A gente pensa Mas então Será que tem alguém que está lá em cima firme? E a gente descobre que não Então nós não vamos encontrar ninguém Que tenha chegado nesse topo De fato e tenha encontrado O que o topo está prometendo Mas a gente segue pensando que aquilo pode ser um bom lugar Aí tem a encosta Desse morro Desse Dessa montanha Na encosta estão os semideuses Não são os deuses Mas são os semideuses Então vocês vão ver Que nós humanos Regulares Nós estamos na base Nós estamos com problemas A gente não tem os recursos Para chegar lá em cima Mas tem seres que são super espertos Super articulados Poderosos Que se unem Para subir E derrubar os deuses E substituir os deuses lá em cima Então Aqueles que estão no topo Sempre tem uma turma Ao redor Subindo para derrubar eles Não sei se vocês já Entenderam mais ou menos Como é que é Às vezes eu penso Brasília Tem um monte de gente subindo Para derrubar quem está por cima Mas Brasília não chega a ser o mundo da felicidade Mas tem esse mundo de felicidade Onde tem então Essa subida que são os semideuses em direção Mas esse não é o mundo real Não é que o budismo acredita que a montanha é o mundo Não é É que aquilo é o mundo sutil Como que a mente da pessoa opera Aí se diz que tem o mundo humano E aí tem o mundo dos animais Então o mundo dos animais está no nível do mundo humano Mas não é muito favorável Aí abaixo disso tem os seres que estão com uma sensação de carência E bem abaixo Lá O oposto ao O mundo dos deuses Lá no fundo O que que tem lá no fundo? Os infernos Então lá embaixo São seres que a gente não quer nem olhar Nem pensar Eles estão escondidos num lugar E lá é o lugar de sofrimento Então é como se fosse um mapeamento das nossas possibilidades Isso está dentro do mundo do desejo Acima desses deuses de felicidade Tem Yama Não sei se vocês viram uma Assim na roda da vida tem um ser com uma cara horrível Assim Os cristãos olham e dizem Eu sei o que que é isso Mas não é Não é Porque no budismo não tem o demônio Não tem o princípio do mal É uma religião sem o mal Ou seja O mal somos nós criando coisas E nos enroscando nas coisas criadas Então o mal é só uma atrapalhação nossa É uma coisa que a gente pode resolver Não é uma intenção maligna que brota desafiando Deus, por exemplo Não tem essa noção Mas tem Yama É esse ser que está em cima Yama, pessoal A gente tem que ter muito, muito cuidado Porque Yama é o julgador É aquele que está dentro de nós julgando Não sei se vocês já viram assim Do tipo Eu quero galgar o topo Mas eu não estou conseguindo aprender inglês o suficiente Agora eu já vi que eu vou ter que aprender chinês também Então estou um rei desistindo É assim Eu acho que Um dia pensei que eu tinha que aprender japonês Mas não é a chinesa Eu não tenho que sugerir Eu não tenho que sugerir Quando a gente cria um plano Vem Yama e começa a olhar o nosso plano Você não está fazendo isso E você está fazendo academia Mas você está mais gordo Está mais barrigudo E está fazendo academia Como é que é isso Quem é que fala isso? É o Yama Yama é um ser Onipresente Ele está por todo lado Porque Yama surge junto com os nossos planejamentos Com os códigos que a gente usa Quando a gente vai cuidar dos nossos filhos Vocês observam se você não fica com aquela cara de Yama É assim É assim Nós somos julgadores Você é isso Você é aquele Por que você não faz como o papai que estudava direito Que fez tudo muito bem na escola E sempre tem alguém Ah, você não foi assim Eu não fui porque eu não pude Mas você pode É assim Então tem alguém desse tipo Então nós somos julgadores E nós julgamos não apenas a nós Mas nós julgamos os outros todos Esse é nosso esporte, pessoal É assim A gente senta na frente de um chá Vamos falar do que? Vamos julgar os outros todos A gente faz uma coisa e não fala mal um do outro aqui A gente só fala mal um do outro quando estiver com o outro Mas é assim Então esse é Yama Yama é um problema Só que Yama, pessoal Ele vai E se diz que Yama está acima do Do reino dos deuses Por que? Porque Yama está lá dentro dos deuses dizendo Você não está fazendo direito Você tem que fazer isso, fazer aquilo Para os próprios deuses Os deuses É assim, sim E o Yama está dizendo Você vai fazer bobagem Vai cair Vai lá para os infernos também Não, 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 não Não quero isso, não Mas aí aquilo é batata Exato Lá pelas tantas A pessoa Desce lá E entra no reino dos infernos Tipo O time foi para a série B Aí está todo mundo julgado Demite todo mundo E aí demite o presidente E aí assim Manda todo mundo embora Está tudo explicado Quem foram os culpados Eu tive um julgamento Sumário A imprensa julga Os torcedores querem matar o jogador Eu não sei se aqui em Curitiba Algum time que andou pela série B Alguma vez É assim Eu sempre me lembro A última vez Aquilo foi um Foi um inferno Foi uma coisa horrível Então esse é o ponto Aí nós temos Aí vem o julgador Julgadora Mas acima do julgador quem é que tem? O que é que está acima do julgador? Quem? Que é o que nós precisamos fazer uma aliança Por favor Façam essa aliança Acima do julgador tem Tushita Que é o mundo dos bodhisattvas Que tem compaixão Então mais forte do que o julgador É o ser que tem compaixão Por quê? Porque tu provar que as pessoas estão fazendo tudo errado A realidade é fácil Então está todo mundo fazendo as coisas erradas O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudá-los Aí tu vai pegar o teu filho e vai dizer Não, você é isso, você é aquilo Então agora pá pá Não, estão ali para ajudar Esse é o ponto, entende? Então quando a gente consegue substituir O julgador Yama pela compaixão Que é do reino de Tushita Então isso é uma grande coisa, pessoal Aí a gente imediatamente entende Claro, a compaixão Ela é maior do que o julgamento Por quê? Aí eu julgo e condeno E aí, faço o quê? Na verdade Eu preciso sempre resolver isso com compaixão E ajudando o outro ser a funcionar melhor Entendendo que ele tem uma natureza capaz de fazer tudo melhor Esse é o ponto, entende? Então o reino de Tushita é outra coisa É outra coisa Mas aqui eu estou estudando o samsarão Na perspectiva do ensinamento do Buddha Então isso já não é mais o samsara propriamente Porque vocês vão encontrar as pessoas no samsara Elas não querem ouvir Mas quando elas querem ouvir Então elas já estão em jogo de vibra É isso Então melhor, pessoal Por favor Vão logo para o jubundi vibra É muito melhor Muito melhor Porque é onde a gente ouve o ensinamento E o ensinamento faz sentido E aquilo começa a funcionar Então, para vocês terem uma ideia do que é Tushita Tushita é o lugar onde o Buddha estava Antes de renascer como príncipe Siddhartha E se tornar o Buddha Ele estava em Tushita Ele passou um longo tempo em Tushita Ele passou três elmos Por três vezes o mundo surgiu e cessou E ele estava trazendo benefício aos seres Até o tempo em que ele disse Bom, agora eu vou descer, vai ser a última vida Agora se completa a previsão do Buddha de Pankara Que foi o Buddha que encontrou ele bem perdido E deu uma bênção lá E o Buddha Sakyamuni se viu com essa dimensão de Buddha e Tushita Então ele transferiu a consciência dele para Tushita E assim ele andou Essa é a história do Buddha O Buddha andou por Tushita Esse é o ponto Agora, e acima de Tushita o que que tem? E os seres de Tushita podem andar pelos infernos também Não podem passar por problemas Então o próprio Buddha, ele passou por problemas Antes de atingir a iluminação Ele andou lá pelos encargos também Andou aprontando Ele tem que revelar tudo sobre isso também Isso é assim Está no meu canal Saiba tudo sobre o Buddha É quando tu vai fazer a fofoca Gospão Saiba toda fofoca, gospão Saiba tudo sobre o Buddha Aí tem algumas situações assim Porque o aspecto de compaixão no mundo Ele não é muito fácil Então se a gente faz, por exemplo A gente vai proteger alguém numa situação limite Eventualmente isso causa danos em outros Então se conta que o navio do Buddha Que não era o Buddha, era o Bodhisattva Ele salvou 100 Bodhisattvas Que iam ser mortos por um capitão do navio lá Que ia afundar aquele barco Ele matou o capitão e salvou Salvou os Bodhisattvas Mas ele teve raiva do capitão Aí ele foi para os infernos Mas um Bodhisattva não fica muito tempo para os infernos Se vocês andarem para os infernos Eu tenho uma dica para vocês Vamos supor que vocês, enfim Dá algum problema lá Se vocês estiverem lá Vocês não abandonem a noção de compaixão Porque no inferno é um lugar fácil de ter compaixão Se vocês olham lá, pá, que horror Tentem ajudar alguém para ver Vai aparecer um guarda que vai bater em vocês Vocês morrem Quando morrem já nasce de volta lá no No mundo da compaixão Esse é o truque Mas aí vocês dão essa dica para todo mundo Cuidem uns dos outros Que aí vocês vão sair, pronto Esvaziam os infernos por um tempo Essa é a ideia Então, isso que aconteceu com o Bodhisattva Ele renasceu em Tushita Ele foi indo Mas acima de Tushita o que tem? Tushita Eles não estão livres Mas eles têm compaixão Acima de Tushita tem os seres com meios hábeis Dentro do mundo, por exemplo A gente quase que poderia dizer assim Os patriarcas da sangha estão Um pouquinho acima de Tushita Não porque eles tenham mais compaixão Não é isso É porque eles têm meios hábeis de fazer as coisas acontecerem Eles têm um brilho da inteligência Então assim, por exemplo, a gente quer construir o templo Tem pessoas que têm um brilho de inteligência E sabem como construir um templo Os Bodhisattvas, eles têm intenção, mas eles não sabem Então surgem os seres que têm os meios hábeis Sabem como fazer Eles têm a forma Então, super importante Aí se a gente juntar essas capacidades, isso é uma boa coisa E acima desses, quem é que tem? Acima desses está Mara Mara é o maior adversário do Buda Por incrível que pareça Mara é o regente de todo samsara Como que está acima? Ele está acima porque ele é capaz de... Ele prende as pessoas oferecendo o que as pessoas querem Então, vamos supor Vocês estão quase desistindo do samsara Vocês vão fazer retiro e agora... Feio Aí vocês recebem... Mara manda uma cartinha para vocês Abriu o concurso para o Banco do Brasil Faça, faça aí, vai dar certo A pessoa, pá, eu vou fazer, só fazer E passa Quem é que faz ele passar? Mara Ele estava quase atingindo a liberação Ele entrou no caminho Aí... 35 anos depois Era assim... Vocês entenderam? Era assim... A pessoa está quase... Entrando para o caminho da liberação Aí vem as redes sociais sujas Você tem uma aparência super simpática Queria conhecer vocês Você é essa cara mesmo ou... Você está enganando com essa foto? Eu falei... Não, sou eu mesmo, sabe? Mande uma foto sua Uau... Hoje foi meu dia Hoje é meu dia de Mara Aí pronto, pessoal Apareceu a felicidade Aí Mara é assim, o regente da felicidade Então ele te mantém preso Ele te mantém preso Não porque ele te amar Não, porque ele te oferece o que secretamente tu quer Então cuidado com o que vocês querem secretamente, pessoal Porque aquilo termina amar oferecendo Aí no final daquilo Me dá um contato de Mara Como é que a gente faz? Não porque eu queira assim, né? Pode ser necessário Então Mara é esse Aquilo que nos prende no Banco do Brasil, pessoal Caixa Econômica Federal Tem alguns cargos também na Petrobras Tem que estar muito perto de Mara Para ele dar uns cargos na Petrobras Não é pouca coisa Mas... Então é isso Aí a pessoa, ela tem esse aspecto Aí com isso fecha o que a gente chama de Reino do Desejo Agora vocês vejam Esse é o ambiente onde nós temos as nossas fantasias As nossas imagens O que a gente quer, o que não quer E... E tem as frustrações juntas Junto, né? Então quando nós estamos em crise, pessoal A crise se dá dentro desse ambiente É assim Então vamos olhar Onde é que está a nossa crise? Nossa crise está no meio ambiente Por exemplo Se nós tivermos Alguma coisa elevada Que a gente aspira Nós sempre vamos... Se aquilo é elevado Nós sempre vamos obter os resultados Porque as coisas elevadas elas têm méritos Então sempre há Como que é uma dimensão profunda Uma dimensão ampla Que vai nos ajudar a obter as coisas mais elevadas Então é importante que a gente tenha um pensamento Sobre o Dharma O que a gente verdadeiramente aspira Sobre a liberação do sofrimento Eu sabia que tinha algum problema aqui para acontecer Esse problema chama-se bateria esgotando Eu tenho que conectar o cabo aqui, pessoal É assim, eu pensei que ia tudo dar certo Mas Mara não gostou do que eu falei E agora... Eu não trouxe o cabo, quer dizer, eu trouxe assim... Eu sabia que o Mara ia atacar O Mara me pega, mas eu faço da minha parte Então tem essa sensação, por exemplo O Mara concede a vitória Aí quando o time, as pessoas estão abandonando o time O que acontece? Aí o time é campeão Pronto, aí todo mundo se conecta Explode o número de sócios Aquilo tudo avança Aí Mara vai trocando, vai trocando, trocando Mantém todo mundo preso Eu acho que O código de defesa do consumidor Devia investigar os jogos de futebol Porque aquilo é desgraça o tempo todo O campeonato é um festival de tristeza Porque só um vai ganhar O vice A torcida explode Quer matar o torcedor Quer matar o juiz O juiz sempre, né? Mas quer matar o presidente Quer matar o treinador Porque vê se não dá Vê se não há condições Nós temos que ser campeões E campeões desse campeonato Do outro, do outro, e 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 do outro E do outro, do outro, do outro também É assim Se não... Morte, ódio É assim Mas isso acontece com o quê? Com todos os times Mas aí o time vencedor, o que acontece? Eles querem comprar o jogador E mandar todo mundo no barco Ou então eles começam a cobrar muito mais Aí você quer matar o jogador também Quer matar o treinador Assim, aquilo termina em morte sempre É maravilhoso isso Eu não gosto de futebol Nem entendo disso Então, esse é o samsara Esse é o samsara, né? E Mara fica dando uma vitoriazinha aqui, uma vitoriazinha ali E a pessoa não desiste É assim Estou contando o meu sofrimento Eu cada vez que digo Agora desisti Enfim Aí o Grêmio ganha É assim Aí o Mara O Mara não quer que eu desista Bom, mas isso corresponde ao mundo do desejo Vocês veem que todos esses movimentos se dão com desejo Estão em um lugar querendo uma outra coisa Mundo do desejo Não vai dar certo Não vai dar certo Aí vem o mundo dos céus Todo mundo meditando Assim OM Esse É o Primeiro estágio do Mundo Na forma São os meditantes Então a gente diz Adeus, mundo cruel Fui Então a primeira característica é afastamento Você vai assim longe O pessoal está todo saindo Vamos tomar uma cerveja Não, eu estou com compromisso Eu vou meditar Ah, tá É assim pessoal É o pessoal sério Né Bruno? Todo mundo sério E assim Aí nós meditamos Então o primeiro aspecto da meditação O que que é? Afastamento A gente precisa de um lugar silencioso A gente não pode estar com aquilo tudo agitado Tem que de algum modo Ter feito boas ações para não ter uma preocupação na mente Tá? Aí nós sentamos Uau! Paz Felicidade É Então é assim pessoal Primeiro estágio Paz e felicidade Que vem do afastamento Paz Só não pensar naquele monte de coisa Paz Super paz O problema é que tem segunda-feira depois Bom, esse retiro agora é perfeito, né? Porque não tem segunda-feira Que não destrua, né? É só a terça Segunda não Então Nós buscamos um espaço Buscamos um estado elevado Então nós vamos olhando esses estados E o Buda vai descrevendo isso Tem um suta que ele chama Tapuça suta Que ele fala para os tapuças Tapuça É um povo que tinha algum lugar Aí ele explica Como é que ele fez O que que aconteceu quando ele entrou na floresta e começou a meditar Aí ele vai Explicando, na verdade A artificialidade da meditação Olha o Buda falando isso Em vez de levar as pessoas para o caminho da meditação Ele fica lá Falando da artificialidade da meditação Ele diz como que ele meditava E via que aquilo tinha uma artificialidade Aí ele vai Purificando e indo adiante Aí ele cumpre 16 tipos de meditação Mais e mais sofisticado Até a última E na última Ele já não está mais Em Jambu de Vipa Não está no mundo do desejo Ele está no último No topo do mundo da forma Que é onde Brahman surge Que é o deus indiano criador E aí nós temos O décimo sexto estado Que são estados de meditação Mais e mais sofisticado Aí quando a pessoa chega nesse estado O Buda chegou nesse estado Ele viu Pá, isso também é construído Então quando ele vê que é construído Ele vê que aquilo se sustenta por um tempo e depois cai Então aquilo não é uma solução Então vocês vêem Os meditantes também entram em crise, pessoal Por quê? Porque eles estão lá meditando E aquele é um estado particular Artificial Aí o meditante está lá Pá, no caso o Buda, né? Ele falando dele mesmo Aí ele diz Bom, então eu entrei no primeiro estágio Do mundo da não forma Então em vez dele pensar Bom, estou afastado agora Felicidade, estabilidade Ele diz agora Eu vou para o espaço infinito Olha aquele meditante lá Depois de dezesseis estados Ele vai para o espaço infinito Agora Aí ele se dá conta que o espaço infinito Também é uma artificialidade Aí ele pensa Agora, o que que eu faço? Eu vou para a consciência infinita Consciência infinita Aí o Buda diz Eu estava lá e vi que aquilo era artificial Aí ele vai para mais outros dois estados Que são mais sutis E ele vê que também é artificial Aí ele vai para Miroda Miroda é assim Deu, apaguei tudo Então é um estado de apagamento completo Miroda Deu Aí lá dentro ele diz Que bobagem Isso também é uma construção Aí ele Agora vem descobrir A natureza lúcida Ela pode entrar em todos esses estados Mas ela continua sendo a natureza lúcida Que vê a artificialidade de cada um deles Essa natureza lúcida Essa natureza lúcida Ela não é um estado Ela é a natureza lúcida Que está além de vida e morte Então ele diz Eu nunca Eu agora Eu me descrevo como Buda Porque eu sou liberto Eu não vou ficar preso em nenhum estado mental Ele passou pelos 31 estados Possíveis de nós Criarmos artificialidades Então ele vai descrever Essa capacidade lúcida Como a capacidade que nós já temos Todos nós temos essa capacidade lúcida Ela está presente dentro de nós Aí surge uma categoria de ensinamento Que é a contemplação da capacidade lúcida E esse é um ponto que vai ser chamado de Tathagata Garba Então quem seguiu os ensinamentos lá do Do Surangama, por exemplo Que a gente percorreu, né? Então o foco era Tathagata Garba Agora, deixa eu ver que dia Sem ser nessa quarta, na outra Nós vamos começar O estudo desse texto Que é o Taratantra Shastra Que é o texto que trata Tathagata Garba Uma tradução Desse texto que é uma É um ensinamento de Maitre Então Maitre Fiz esse ensinamento que vai ser Que foi comentado por Dhyangon Kontru O primeiro, o grande E também pelo Campo de Sudrenguantos Então nós vamos percorrer isso Porque esse é o foco É o foco central do budismo Que é localizar a natureza budica Então esse é o tema Agora, quando vocês olham isso, pessoal Quando nós estamos olhando Esse panorama A gente pensa E a minha identidade está onde? Onde é que eu estou no meio disso? Nós já estamos esfumaçados, pessoal A perspectiva do mundo Ela já sumiu Nós estamos agora olhando os enganos da mente Como que as coisas são Como é que as aparências surgem Como que essas coisas estão para suja Então, a nossa crise A gente, para reinsertar a crise A gente precisa ir voltando e voltando Até o Sansara, pelo menos Ou até o Jambu de Vipa O Jambu de Vipa já não serve muito Porque a gente olha para aquilo A gente já diagnostica Para a gente ter uma crise direita Nós temos que estar ou no Sansara ou no mundo O lugar mais comum Para nós termos uma crise é no mundo A gente volta Enfim, estou em casa de novo Amanhã, segunda-feira Vamos, tchau Estou iniciando um novo programa disso, daquilo E aí nós estamos nos engajando Aliás, o que aconteceu ontem no jogo? E como é que foi isso? Aí nós estamos assim Mundo do desejo Aspirando a alguma coisa Tendo todas as frustrações correspondentes Fazendo esforço Nunca chegando a nada Final E de tanto em tanto A gente se dá conta Bah, o tempo vai terminar Vai terminar o tempo É assim E a vida vai se esgotando pelo meio dos dedos É assim A pessoa envelhece Mas a dimensão interna da pessoa não envelhece Ela é a mesma coisa Só que a pessoa vê que o tempo está passando É assim Então, melhor se mover Melhor andar em Jambu de Vipa direto, pessoal E começar a praticar É isso Então eu queria trazer essas coisas tranquilizadoras para vocês Às vezes pode ser pensado Isso é insensibilidade budista Diante do meu sofrimento Que o Lama nunca vê É assim É assim É também Então eu vou parar nesse ponto Talvez tenha alguma pergunta aqui Pessoal, esse chá aqui é super bom Gengibre Gengibre Queria depois disso que alguém enviasse disser Se eu tenho problemas Gengibre 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 A respeito assim Da busca espiritual Também é uma subida de montanha Como que é isso? Ah, essa é uma boa pergunta Gengibre 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 A respeito É tu해 Mas não é a tua identidade Aí quando tu usa, por exemplo Sabedoria da Igualdade As oito consciências são a essência do mundo condicionado Porque assim Eu tenho O Panorama do Jogo Que é a Oitava consciência Os referenciais da minha vida Aí eu tenho a minha identidade andando dentro daqueles referenciais Isso é a oitava e a sétima consciência Isso direciona a sexta consciência Que é o que nós lemos como consciência Aquilo que a gente olha para cá, para lá, dirige a atenção Isso é a sexta consciência Essa sexta consciência, ela administra As cinco consciências dos sentidos De olhos, ouvidos, maneiros, língua e tato Então, por exemplo, quando nós vamos olhar para alguma coisa Como aqui agora Todo mundo está fazendo uma coisa mágica Que a gente não está se dando conta Porque a gente começa com a oitava consciência A oitava consciência, ela está olhando Ela estabelece a visão de mundo A nossa visão de mundo é assim Nós estamos indo para uma palestra com o Lama Aí tem o endereço A gente vai seguindo as setas Entra por uma porta E quando a gente chega aqui, a gente diz Oh, palestra do Lama Então, pelo olho nosso, já vem um engano Aqui é o lugar da palestra do Lama Então, a gente constrói esse lugar A gente constrói luminosamente esse lugar Aqui não é o lugar da palestra do Lama Casualmente, né? Mas a gente se sente como se fosse uma sala do Lama Eu me sinto aqui como se tivesse uma sala do Lama A gente constrói esse lugar Esse lugar não é o lugar físico das cadeiras, das paredes Ele é um lugar mágico Então, os mundos inteiros, eles são construídos desse modo Eles são lugares mágicos Assim que a gente estabelece E as nossas vidas estabelecem também esse lugar mágico E junto com esse lugar mágico tem a nossa identidade E por isso nós olhamos para os nossos filhos e vemos eles diferentes O nosso carro é diferente E as coisas todas vão ganhando sentido a partir da identidade E dos nossos referenciais E as coisas são todas mágicas Elas não são sólidas, elas são assim Então, isso são as oito consciências funcionando O mundo comum funcionando Quando eu percebo que a paisagem de mundo A minha visão de mundo, que é a oitava consciência Ela é uma construção que eu podia construir de um outro jeito De um outro jeito, de um outro jeito Quando eu vejo isso Eu, na verdade, eu acesso direto A noção livre da mente primordial Que constrói as mentes condicionadas Que a gente vai chamar de mente fundamental Nós operamos sempre a partir da mente fundamental Mas tem uma mente primordial que escolhe Que ela direciona e sustenta isso Eu vi esse exemplo que eu achei maravilhoso Que é assim Um lago alimenta Uma vaca bebendo água no lago Produz leite Uma cobra tomando água do lago Produz veneno Então tem uma natureza livre Que ela pode escolher produzir veneno Produzir leite Então nós também Mas a gente não se dá conta Nós olhamos aquilo de um certo jeito E esse jeito que a gente olha É explicado pela identidade A identidade tem esse conjunto de referenciais Junto com o mundo E isso define o que nós vamos ver O que a gente vê Quem são os amigos, inimigos O que é desejável Como é que a gente olha o tempo Definir olhos, ouvir os nariz limitados Completamente Mas aí nós transitamos Nós sentamos em silêncio E atravessamos o espelho das aparências E entramos no mundo De Chamata e Vipasa Que é a prática de meditação E nós nos voltamos e olhamos para a própria mente Que é um pouco o que nós estamos fazendo aqui Nós estamos olhando para a própria mente E quando nós olhamos para a própria mente Nós vamos reconhecer As cinco sabedorias Então nós vemos, por exemplo Que nós temos a capacidade de olhar para os outros E nos interessar com o que passa com eles E aquilo não é a nossa história É a história deles Então nossa mente é livre de nós mesmos Sabedoria do espelho Por isso a gente consegue cuidar mais ou menos dos filhos E cuidar das plantas Cuidar dos animais Se a gente não tiver minimamente isso Então vocês deem uma olhada Como é que andam as plantas na casa de vocês Dêem uma olhada Como é que andam os pets lá Como é que andam os filhos Como é que andam a esposa Como é que andam o marido E é fácil de mudar isso Se as coisas não estão andando bem Vocês sentem com calma E olhem para o outro No mundo do outro Para os filhos tem uma coisa que super funciona Se vocês estão com dificuldade Vocês chegam para o filho e perguntam O que você anda jogando aí? Que jogo você tem jogado? Aí eles E respondem Aí começou uma comunicação Pode ser que eles respondam E você não tem a menor ideia Porque de modo geral é assim Mas você estabelecer um canal profundo Direto no coração daqueles seres Então esse é o ponto A gente precisa saber O que anda acontecendo Dentro do mundo deles O que você anda ouvindo? Que música você anda ouvindo? O que você anda lendo? E aí tem algumas coisas super bonitas Hoje estava um adolescente Mandou uma foto para mim Estudando o Big Bang Eu achei aquilo o máximo Se preparando para provas Sobre o Big Bang Maravilhoso Então Isso é sabedoria do espelho Aí tem a sabedoria Da igualdade Que é assim Que é muito comum Com os filhos Mas a gente pode fazer isso Em relação a qualquer pessoa Então a gente propicia Alguma coisa para o outro Mas a gente não tem a sensação De que nós estamos fazendo pelo outro Aquilo que a gente está fazendo A gente não tem separação Entre nós e o outro Aquilo é bom para ele É bom para nós Vamos supor Os pais e mães Compram uma roupa para os filhos Oferecem alguma coisa boa para ele Os pais e mães ficam felizes Pode ser que o outro nem goste muito Mas nós gostamos Então isso é sabedoria da igualdade Não tem separação entre os seres A nossa mente Ela é livre de nós mesmos Essa já é a mente do Buda Que é livre Das identidades Aí tem A sabedoria Discriminativa Então pela sabedoria discriminativa Nós podemos descrever As quatro novas verdades Ou seja, tem o sofrimento As causas do sofrimento A liberação do sofrimento E o caminho para a liberação do sofrimento Tudo isso é possível E surgem os múltiplos mundos Nós entendemos esse funcionamento todo Aquilo parece super especial Então tem uma sabedoria Que ela está no silêncio Quando ela olha as coisas Ela entende as coisas Como elas foram construídas Porque ela é uma sabedoria Que olha como que a mente faz Para aquilo aparecer Como se fosse real Isso é a base da sabedoria discriminativa Aí tem a sabedoria Da causalidade Ou seja, os meios hábeis Como é que a gente faz Para a coisa dar certo para o outro E para nós mesmos também No meio de tudo isso Que é o ponto central Tem a sabedoria De dar mata Que é a compreensão Da natureza última Que não tem condicionamentos Não tem limitações E como que ela se manifesta Em meio ao mundo inteiro Como se fosse o princípio ativo Que cria o mundo inteiro Porque a ilusão Ela é criada pela natureza luminosa da mente Ela cria aquilo E aí depois de criar Nós ficamos jogando dentro daquilo É como um jogo de tabuleiro Alguém criou aquilo Então criou como? Não criou pelas peças Criou pelo software Pela mente Pelo aspecto luminoso da mente Então quando a gente vai jogar Aí surge o jogador Surge o ambiente todo E nós jogamos Aquilo é tudo luminoso Não é real As nossas vidas também não são reais Elas são luminosas Aí a quinta sabedoria A sabedoria da mata Vê o aspecto mágico Das realidades em todas as direções Isso nos ajuda, por exemplo A ultrapassar A noção sectária De escolher Uma visão Escolher uma tradição Escolher alguma coisa assim Por quê? Porque os seres todos Eles estão operando Dentro dos seus mundos Das suas formas Essas formas Todas elas São construídas Então não tem razão Para eu ficar criticando Uma forma E privilegiando a outra Todas são formas construídas Todas as coisas Dizendo o ''Sinco'' Dizendo o ''Sinco'' Legenda Adriana Zanotto